Seja bem-vindo ao canal de Paulo Ataques Humarama. Hoje vou fazer um vídeo mostrando para vocês algumas praças, algum lugar aqui da cidade de Humarama, qual Humarama está de aniversário. E esse vídeo é comemorando o aniversário de Humarama. 66 anos Humarama faz agora nesse dia 26 de junho e é sábado, que é amanhã. E hoje de Paulo Ataques vai estar mostrando aqui para vocês algum lugar que está enfeitado com as flores, está bonita aqui a cidade de Humarama em comemoração ao aniversário de Humarama. Essa daqui é a Praça Miguel Roçafa. Bom, nesse sábado agora o Humarama está completando 66 anos. E Paulo Ataques mostrando para vocês a Praça Miguel Roçafa aqui de Humarama. Amo Humarama, capital da amizade. Com as praças grandes, várias praças, venida larga. Vocês aí conhecendo as praças de Humarama, tudo enfeitado, está bonita. Amo Humarama, capital da amizade. 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 Esse vídeo que estamos fazendo é de comemoração aos 66 anos de Uvarama. Estamos mostrando para vocês as praças. Parabéns, Uvarama. Abraça a todos os moradores de Uvarama, todos os munícipes de Uvarama. Amanhã é sábado e é feriado, né pessoal? Dia 26 de junho. Estamos fazendo aqui na sexta-feira, hoje é dia 25. Este aqui é o Lago Aratimbó também, ó. Está bem enfeitado aí com as flores. Está bonito o Lago Aratimbó aqui de Uvarama, ó. Essa praça aqui, pessoal, é a Praça Portugal. Estamos chegando aqui na Praça Portugal. Está linda também, ó. Mais uma praça. Bem arrumadinha com as flores. E assim, ó. Mais uma praça. E aí, ó. Mais uma praça. Está em formato de coração, pessoal, ó. Nesse sábado, dia 26 de junho, o Marame está completando 66 anos. Essa aqui é a Praça Portugal que estou mostrando agora pra vocês, ó. E aí, ó. Mais uma praça. E aí, ó. Mais uma praça. céu azul, paisagem bonita, pessoal graças a Portugal graças a Portugal agora vamos mostrar aqui a praça Enio Romagnoli vencida com a praça do papai noel, aqui na praça da prefeitura, aqui é a praça Enio Romagnoli aqui de Umarama, ele está entrando ali dentro e mostrando ali pra vocês mais detalhes e aí 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 Música Essa praça aqui, pessoal, é a Praça do Japão. Já o pessoal está acabando de fazer a sinalização aqui, já acabaram de pintar aqui estes dias. Música Vou estar mostrando ali para vocês. Música 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 Pessoal, olha pra vocês verem. Cois de pintado. Pessoal, olha pra vocês. Essa praça que estou chegando aí é a Praça Brasília. Nesta avenida que eu estou aqui é a Avenida Rondônia. Estou chegando aqui na Praça Brasília. Mais uma praça aqui, ó. Está bonito. Bem cuidada. Está entrando ali, mostrando aí pra vocês ali. Praça Brasília aqui de Marama. Essa Praça Brasília aqui, ela fica na Avenida Brasil. Aqui o Marama. Pessoal, estamos aqui, ó. Na Praça Brasília aqui. Muito bem arrumada também. Bem limpinha. A frente lá, olhando lá, é a Avenida Brasil, ó. A frente lá, olhando lá, é a Avenida Brasil. Então, vamos lá. Música E aí pessoal, essa daqui é a praça central aqui de Umarama, a Praça Santo Dumont. Vou estar pegando ali às direitas, Avenida Castelo Branco, descendo ali mostrando pra vocês saber a Avenida Castelo Branco. Aqui é a Praça Santo Dumont, coração aqui de Umarama. Vou pegar aqui a Avenida Castelo Branco. A Avenida da Caixa Econômica. Eles andaram fazendo umas melhorias aqui também nessa Avenida. Ficou bonita a Avenida. Música Hoje é dia 25 de 6 de 2021. Amanhã é aniversário aqui de Umarama. Música 66 anos, Umarama está completando o amanhã. Esse vídeo aqui é de comemoração do aniversário de Umarama. Vocês estão fazendo um tour aí com De Paula nas praças, na Avenida aqui de Umarama. Compartilhe pessoal esse vídeo, deixa aí o teu joinha, teu comentário. E ative o sininho também pra você estar postando os vídeos aí. Toda semana eu estou colocando vídeos novos aí, que vocês possam estar recebendo aí. Então é importante você ativar aí o sininho. E se inscrever também aí. Dá uma força pro De Paula aí pra nós estar mostrando várias cidades do Paraná. Como hoje estamos mostrando aí as avenidas, as ruas da Avenida aqui de Umarama. Olha pra vocês verem como estão essas avenidas aí pessoal. Bem arrumadinho, bem sinalizado. Um abraço aí aos amigos inscritos, todos inscritos aí. Pessoal de Goiás. Várias regiões aí, mandando alô. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Mato Grosso. Outro quanto é o estado aí. Está vendo aí o Umarama. Um abraço a todos os inscritos. E você que ainda não se inscreveu, pode estar aí se inscrevendo. Você que gostou desse vídeo, deixa o teu joinha, deixa o teu comentário. É importante que eu veja aí todos os comentários, pessoal. Todos vocês que comentam aí, eu vou lá, curto o seu comentário. Deixa aí o coraçãozinho pra vocês. Óbvio, isso que eu queria passar aqui pessoal. Óbvio, como é que está aqui ó. Estou passando aqui por lá de cima do Bosque do Índio. Aqui na Avenida Castelo Branco. Aqui na cidade de Umarama. Ficou muito bonito aqui também pessoal. Parabéns Umarama. Está de parabéns aí pelas praças da Avenida. Bem conservada. É isso aí amigo do Depaula Taxi. Um abraço do Depaula Taxi. Até os próximos vídeos. Toda semana eu coloco vídeo novo aí. Até os próximos vídeos. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.